É o desejado de amor, é o desejado de amor que a gente cura E tem curador de cima de amor, na boate azul Com o rio e com a banhão, esse é o desejamento de um caralho na hora Os ideigantes da vida menduna, se morreu e me levou na mão E estava comigo, como vou embora Fecharam-se as portas, só se o violou Tive que, em café ele solta mais café e vai Vou sair de aqui É uma boate aqui na sua chuva Eu, meu irmão Lá era o nome Vagamante na boate azul Tanto que eu posso levar em relação a você